Polis Maiara, porque tem novidades em relação aos trabalhos de busca por sobreviventes e por vítimas também da chuva lá na região serrana. O Pedro Dobal tá acompanhando de perto e vai trazer os detalhes pra gente. Fala, Pedro. Mesmo, bom dia pra vocês, na medida do possível. Já subiu pra 39 o número de mortes aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio, por conta das chuvas que atingiram aqui a cidade. Mas eu tô bem próximo do morro da oficina e foi um dos pontos mais atingidos por aqui. A movimentação é intensa de agentes do Corpo de Bombeiros a todo momento, porque ainda há pessoas sofradas, ainda há uma intensa movimentação pro resgate das vítimas, né? A gente tem informação, inclusive, do governador Cláudio Castro, de que já houve uma articulação feita com o Comando Militar do Leste pra que seja enviado um apoio por parte do Exército pra somar aí aos 400 agentes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil Municipal que estão atuando aqui na região, porque são muitas ocorrentes, mais de 300 ocorrentes espalhadas em diferentes pontos da cidade. Por isso, o efetivo realmente não está dando conta da demanda. Então, agentes de diferentes quartéis de todo o Estado estão sendo deslocados pra cá pra esboiar aqui nas ações de resgate. Inclusive, agentes do curso de formação de soldados também chegando aqui pra ajudar. O coronel Leandro Monteiro, comandante do Corpo de Bombeiros, disse que uma das principais preocupações nesse momento é a falta de luz, falta de luz em boa parte da cidade e também a falta de água. A maior dificuldade, principalmente, garantir o toque de água mineral pra que, infelizmente, ficaram desabrigadas. Pelo menos 300 pessoas estão em algum dos pontos de apoio montados em escolas municipais próximos aos locais de deslizamento, os locais mais atingidos pela chuva. Pedro, tá chovendo muito aí nesse momento? Há alguma expectativa nesse sentido? As pessoas que a gente ouviu aqui, inclusive, em cadeia com a Band News FM no Rio de Janeiro, falavam disso, né? Do medo de chover muito forte novamente hoje, né? Pois é, então havia uma expectativa de chuva fraca pra acontecer por volta das 10 horas da manhã. Felizmente, isso não se concretizou. O sol já abriu aqui na cidade, que, claro, dá um alívio pros agentes do Corpo de Bombeiros que estão atuando nas buscas, eles estão tentando ainda socorrer as pessoas que estão debaixo da lama. Então, acho que faz sol aqui na cidade, mas cedo havia bastante nebrina, mas o céu já abriu. O tempo tá instável, o tempo tá firme por aqui, então é um alívio pros agentes do Corpo de Bombeiros nesse momento. Valeu, Pedro Dobal vai seguir acompanhando de pertinho, já já traz mais informações no Band News Station. Um bom trabalho aí pra você, Pedro. São 10 horas e 57 minutos.